Nunca chegando ao topo do mundo, mas sempre tentando, tô eu aqui Titio D, esse é o canal Gabiruta, seja bem-vindo a mais um vídeo de Subnáutica Hoje eu vou fazer um submarino, vai ser o Subgabiruta Tenho material escolhido aqui pra isso aqui, né, porque eu não sou otário pra ficar caçando material enquanto tô gravando É, esse é meu escritório, certo? E aí, Tio D, beleza? Tem salgadinho ali, chips, tem cafezinho pra tomar, mas eu não vou pegar cafezinho Ai meu Deus, o jacarolho Vai deitar, vai deitar! Nós vamos invadir aquela nave antes que ela exploda pra ver o que tem de bom lá pra gente escanear Aqui é meu jardim, plantas ornamentais com frutas e pêssegos da Transilvânia Duas! A gente clica aqui, o material já está selecionado, é só selecionar aqui, ó, veículos, Ciamat Fabrica, fabrica, fabrica! Pronto Pronto Luffy Ok, meu irmão Porque só fala inglês, né, tem que falar português Nós estamos aonde? Nova Guiné por um acaso? Faz tempo que eu não jogo GTA com mod É, tio, vamos lá Bom, aqui está o nosso sub Ciamat, nós vamos dar uma modificada nele aqui pra poder ficar top Topersan Isso aqui eu vou escolher a cor dele Vamos deixar verde, em homenagem à Amazônia que ele está pegando fuego, né, fuego! Olha que topersan que ficou Em homenagem à Amazônia Fuego, né, fuego! Ó a sub-gabiruta, ficou lindão, hein Vamos à missão agora All systems online Uma viagem perigosa, porra, hein Necessária A maioria das coisas está tudo em inglês aqui Esses amigos Foda-se quem não falar inglês Foda-se essa gente diferente de vocês Foda-se onde não pega 3G Foda-se essa gente que não dá pra entender Foda-se Foda-se Olha lá o bicho lá, ó É Mas não é o bicho que eu estou procurando Não quero, não quero contato visual com animais, esses sonhentos Tá tremendo tudo aqui Estou achando que teremos problemas aqui dentro Imagina que teremos problemas Tem animais atacando aqui Ai, vocês Carangógios Vocês não conseguem me pegar aqui dentro Seus manésicos Pega a faca Vamos pra cima Ae, qual é que é, maluco? Vem pra bate Vem pra bate Para, para Ah Vem, desgrama Correndinho Ah, meu Deus Ele me acertou e eu não acertei ele Toma, toma Da tua cabeça Ai, caraca Já está me matando já Esses filhos de uma ego Fudeu de vez Cadê? Ai, caramba Ele pulou por cima de mim Cadê? Ai, aqui Ai, ai, ai Ele me mordeu Ai, ai, ai O desgrama Ai, outro aqui Ai, caraca Ai, caraca Mais uma dessa eu morro Ai, caraca Peguei mais O negócio é usar já Antes que eu morra Tem dois, né Usar um, né Isso, restaurado Sai, sai Vai deitar Vai deitar Tem um extintor aqui Isso é sinal Que eu vou precisar De extintor Para apagar o fuego O que mais tem aqui dentro Opa Ai sim Apaga o fuego Vai Amazônia Vai Amazônia Ele é bolsaurado não é o culpado Aqui nós apaga Isso, ó Peguei um bagulho aqui Olha o pôster Ah, dá pra pegar o pôster Vou pôr na minha casa Terminal de informações Passando dados Confesso que eu estou com medo Não é pouco não Tem uma puerta Ah, não acredito Tem senha Geralmente é um, dois, três, quatro Ah, não é Códigos e pistas Opa Não entendi Porra, nenhum Opa 14 Cargo by coach Aqui, ó 14 54 14 54 Abraão Abra de Sésamo Cara, que sinistro Muito sinistro Tem que procurar Tudo que eu possa Utilizar, né Mamadeira de piroca Não é Barra de maconha Também não é Outra mamadeira de piroca Aqui, ó Outro Pede Abandonado Em casa Baixado Interprete New A.D.A. Data Isso Vamos descendo Vamos descendo Ih, tem água ali embaixo Isso não me cheira bem Tá vendo um ali Dois ali, ó Lá vem, lá Lá vem Lá vem Matei 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 um Matei um Matei um Cadê o outro O outro tá aqui, ó Tá me rudeando, ó Olha lá Isso Matei também Ih, matei dois Caraca, velho Até que foi fácil, né O que que tem aqui Ah, mas um tablete de maconha Esses caras Tá parecendo o avião do Bolsonaro Porra Só tem droga Ah, você é petista, né Petista Sua avó Que é a beçuda Que mora lá em Dayatuba Ah, eu tenho que arrumar a bagácia Pra abrir a puerta Arruma aí Arruma, arruma lá Arruma a mala aí Arruma a mala aí Abre lá a puerta E dá esperança Mas antes disso Fica com a faca na mão, né Fih Né Tem alguém? Algum carrapato Ó, tem mais um pad aqui, ó Pad que eu te dou Vai a um Seamote Módulo de profundidade Opa Isso é bom Vamos cortar essa puerta Ah, que susto Algum bicho Animais Tem que tomar cuidado Pra não subir ali Mete a cara no fogo Tá pegando fogo na água Aqui Mais um pad, ó Tá pegando fogo na aurora A auxiliar mission order Tem que apagar o fuego Fuego no fuego Aviso Apenas energia de emergência Pronto Está ligado Olá 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 Jesus Christ Foda-se quem não falar inglês O Ego O Ego Tem coisa pra escanear aqui Cara Ai, é do robô Quantos projetos Precisa pegar Pra poder fazer um desse Depois Que até agora Não liberou, não Ai, mais um traje Agora vai, hein Aê Ai, 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 ai Ah, pra puta que pariu Ai, 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 ai Ai, eu já posso construir o traje Mas não vai ser nesse episódio É, acabou 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 Jurupika Opa, cama Olha Cama de sorteiro Tô pensando O que é mais O que é isso aqui É uma mala Ah, cabine 1 Aí, ó 18 O que? 18,69 9 Ah, eu tô ficando top Pensando isso aqui O que é que tem aqui Ah, mais um pad Isso, mais um PDA aqui Dados baixados Opa, Aurora Posta, é legal Mais Integraindo novos dados de PDA Ah, cara Eu tenho que reparar isso aqui, ó Ponteiro Ponteiro Repareado Ponteiro Ponteiro Detetido Ai, mais um Ai Filha da mãe Desgramildo E esse é verde Ai, tem outro Ai, tem outro Caraca, velho Que susto Eita Consegui fazer funcionar Bigorna Beleza Contivemos a radiação Parece uma sala De um torpedeiro Ah, tem um bagulho aqui Cara, que missão cumprida Meia Quatro Oito Três Isso Abreu Deixa eu lá respirar de novo Senão eu morro Agora tem que voltar pro submarino Com vida Onde está meu sub Onde é que está o sub Gabiruta Ali O sub está ali Meu Deus do céu Corre Esse negócio vai explodir Corre Fuego no fuego Venha em mim Bem-vindo 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 Esse negócio está tremendo Vai explodir tudo Como é que eu faço pra embora Daqui agora Olha o bicho ali Do capiruta Eu vou atropelar ele Idiota Cara, que isso Que barulho é esse Meu Deus do céu Ai, Jesus Sai Meu Deus do monstro Caraca Aonde eu fujo Ai, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Cara, será que eu estou andando? Ai, me pegou Puta da puta Ai, Jesus Larga, deu Larga, deu Larga, deu Meu Deus do céu Acho que eu tenho que subir Cara, ele me deixou com 12 De restante De mecânica No submarino Caraca, velho Mais um buffer Me mata Fuego no fuego Consegui chegar Jesus Christ Consegui chegar Ele Opa, Lelê Nossa Senhorita Olha Situação que ficou O sub-gabiruta Caraca, velho Ai, meu Deus Bom, pessoal Vou ficando por aqui Vou tomar meu remédio De pressão Depois de um jogo desse E... Beleza Se você assistiu Gostou Deixa seu like aí Se tu quiser deixar também Problema seu Não tem nada a ver Com a tua vida Ninguém é otário Pra ficar deixando like Em tudo quanto é vídeo E nem se inscrever No canal dos outros Valeu, gente Brigadu Agora eu vou correr lá Pra poder guardar Menos coisa lá No escritório Ah, tem que fazer Meu quarto, né Onde é que vai ser Meu quarto? Talvez Um desses corredores Pra poder fazer Uma ligação Pro meu quarto Não tem nada a ver Não tem nada a ver